Um evento bem diversificado que reuniu apresentações históricas, depoimentos, teatro e música. A Associação Casa da Memória de Santo Antônio do Jardim decidiu homenagear todas as famílias italianas que colaboraram com o desenvolvimento do município paulista. No começo do século XX, cerca de um milhão e meio de italianos vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor, trazendo na bagagem poucos bens e muita vontade de trabalhar e crescer. Somente para o estado de São Paulo, o registro é da chegada de um milhão e duzentos mil, sendo que a maioria se dedicou às fazendas de café. Porque eles vieram da Itália e não tinham nem o que comer. E eles procuravam um lugar para se localizar. Aqueles que vieram para Santo Antônio do Jardim, vieram para trabalhar na lavoura de café. Aí foram integrados e construíram a cidade. O teatro foi de responsabilidade do Grupo Nativos do Palco, que trouxe com muito profissionalismo os momentos mais importantes da história. Os personagens interpretaram a despedida dos italianos, a chegada ao Brasil e a adaptação em terras desconhecidas. Brasília? Sim, Brasília! Nós vamos para a América! América! Sim, América! Podemos ficar vivos! Sim, construir castelos! Castelo! Sim, família alegre! Sim, vamos! Então a gente vai estar contando toda a parte do sofrimento e também da glória, que foi acontecendo aqui na nossa cidade de Santo Antônio do Jardim. Temos muitos italianos. Então, para mim foi um prazer muito grande estar fazendo essa peça junto também com o pessoal. Eu escrevi, dirigi, mas esse foi um trabalho em conjunto. É uma maravilha, é uma emoção enorme até nos ensaios. Muitas pessoas chorando, eles foram assistir e eles choraram durante o ensaio. Isso para a gente já era uma emoção muito grande. A exposição de fotos e materiais mostrou a riqueza do acervo da Casa da Memória. Santo Antônio do Jardim tem no registro mais de 100 famílias italianas. Nos últimos seis anos foram feitas entrevistas e intensa pesquisa sobre a colaboração desses imigrantes. Fazem parte dessa história os antepassados do Sr. Edivino. Quando meu avô veio da Itália, eles vieram numa fazenda em Pinhal, chamada Fazenda das Palmeiras. E era do doutor Carolino Mota e Silva. Eles ficaram ali, meu avô, minha avó e os filhos que vieram, há 25 anos. Depois ali eles tiveram mais três filhos. Dali resolveram comprar um pedaço de terra. E vieram encontrar um pedaço de terra em Santo Antônio do Jardim, na divisa com a cachoeira do Jaguari Mirim. Que existe pedaço até hoje. Nesse evento repleto de cultura, também encontramos a Sra. Maria Aparecida. Ela nos contou que sua família tem ligação com Andradas e também contribuiu com o desenvolvimento da região. Eu sou descendente da família Guido. E o meu bisavô, quando veio da Itália, na época de 1876, ele veio direto para cá e se casou em Andradas em 1880. Quem celebrou o casamento dele foi o padre Mariano Garzo. E daí ele veio para cá, ele se casou com a neta do poceiro de Santo Antônio do Jardim. E eles vieram, fixaram a residência aqui, onde os Guido todos estão aqui. Nós fizemos um levantamento da família agora. Sem contar as crianças, nós estamos com mais de 600 pessoas na família. Todos os descendentes do João Italiano, que o nome dele era Giovanni Francesco Guida. Depois passou a ser Guido por um erro de cartório, essas coisas. A Associação Casa da Memória lembrou ainda que 25 de junho foi o dia do imigrante. Todos os participantes do evento gostaram da iniciativa. É preciso manter a história viva e valorizar cada um que faz parte dela. Eu me sinto muito orgulhosa, não só da minha família, mas dos outros italianos que estão aqui. A gente conhece todo mundo. Eu nasci, me criei aqui, minha mãe, meu avô. Então a família toda é daqui e a gente se sente muito orgulhosa. Nós não esperávamos que tivesse tal acolhida. Por isso você vê que um evento cultural é alguma coisa que precisa ser bem exposto para que as pessoas saibam do que se trata e venham. Logicamente nós temos um agradecimento muito grande para a população jardinense que veio em massa.